E aí, deixa eu te perguntar, e aí, e lá no Tabajaras, todo mundo, então, tinha esses botões Bola de Ouro? Todo mundo, todo mundo, porque, assim... Todo mundo tinha esses botões? Esses botões. O que que ele me pediu? Ele falou, assim, ele me deu os botões, mas ele me deu, vamos dizer, como é que é a palavra que eu posso dizer? Ele me deu uma incumbência, entendeu? Ele me deu uma missão, ele falou assim, primeiro, eu quero que você cuide desses botões, e quero que você leve esses botões à frente. Dê para as pessoas que jogam com você, venda barato, troque, espalhe esses botões. Eu falei assim, deixa comigo. Aí eu dei time para o meu irmão, eu dei time para o meu vizinho, que jogava botão com o meu irmão, eu dei time para o meu primo. Eu fui, assim, na verdade, dos 700, eu dei eu ter ficado com os 500, uns 200 eu dei. Os 500, como eu sou um olho grande para botão, eu segurei os que eu gostava mais, mas não foi com intenção de vender, não. Eu nunca tive intenção de vender botão. Eu vendi porque teve uma época que eu passei um aperto e acabei vendendo, mas eu segurei, sabe como é que a gente é, né, cara? Eu segurei porque eu queria, queria, mas fui vendendo, vendendo, mas os primeiros eu dei. Eu dei uns 20 times, cara, no começo, e todo mundo tinha. Quando rolava campeonato, por isso que a gente teve que começar a botar número, cada um inventava seu número, tinha uns que botava a bandeirinha em cima, porque os botões ficaram tudo iguais. Tu ia jogar com o time da Colômbia, chegava lá, tinha outro cara com o time da Colômbia. Tu ia jogar com o time rosa, chegava no campeonato, tinha outro cara que tinha time rosa. Todo mundo começou a aparecer com os botões, porque ele começou a dar botão para uma molecada, cara. Entendeu? Eu acho que ele quis se despegar de alguns. Ele deu muita coisa, ele deu muita coisa para a gente lá, que era da... que morava próximo a ele. Sim. Aí, aí, Alexandre, agora uma coisa, um fato interessante é o seguinte, né? Você vê, essa história se passou em Copacabana, que é um bairro bem... bem populoso e mora muita gente. E eu morava em Copacabana e nunca vi esses botões na minha infância e adolescência. Nunca vi. A gente... Isso foi em 95, cara. Tu jogava botão em 95, Copacabana? Jogava, jogava. Por que que acontece? A gente... É por isso que fala comunidade, entendeu? Porque a gente não trabalhava, a gente não precisava descer para jogar botão. Porque tinha tanta gente que jogava botão que, tipo assim... Se fosse 12 para a minha casa, já não tinha mais espaço, cara. Não tinha um... Assim, como você vai na Liso, você tem a sua... Como é que é o nome da sua associação de botão mesmo? T-T-T-T, né? T-T-T. É, a T-T-T que eu jogo lá com o pessoal. Então, a gente não tinha um local, assim, para a gente ir, um clube, um playground. A gente não tinha essa opção. A gente tinha a minha casa e tinha a rua. Não tinha... Então, assim, juntava seis, sete, oito. A gente não descia para... Não tinha esse intercâmbio, entendeu? Não tinha esse intercâmbio que depois, mais velho, a gente foi ter. Porque a gente era duro, né, meu irmão? Eu era duro. Se você falava, vai jogar botão, bom sucesso. Eu não tinha nem dinheiro para passagem, irmão. A gente jogava por ali mesmo, entendeu? Que era de graça. A gente se encontrava depois da praia. Todo mundo é para a praia. Vamos jogar um campeonato hoje, às 5h, na casa do Alexandre, na casa do Alexandre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, às 5h, 6h, 7h, 8h, a gente jogava botão, fazia um cachorro quente, tomava uma coca. A gente foi fazer campeonatos assim. Não tinha esse intercâmbio com a galera que morava mais. Você morava em qual rua? Morava na Barata Ribeiro, perto da Bolívia. Ah, então, ela já... Não é tão longe, mas já é, vamos dizer assim, já é um outro continente. Quem jogava botão no Tabajá, entendeu? Já era muito longe. Eu acho que é por isso que você não chegou a respingar nenhum botão em você. Porque eu já não estudava mais. Certamente, se eu estudasse nessa época, 95, eu tinha-se me formado no segundo grau. Eu certamente levaria esses botões para o colégio para trocar. E certamente bateria um na tua mão, entendeu? Nessa época, a gente já estava mais velho. Jogava por ali mesmo. Não tinha esse intercâmbio. Infelizmente, né? Pois é, é uma pena mesmo, cara. Mas hoje, esses botões aí estão na mão de muitos colecionadores. E assim, é difícil aparecer um desses para vender. Principalmente os 3.9. Principalmente os 3.9. Hoje, eu acredito que os 3.9 tenham se esgotado lá mesmo. Porque ele saiu dando para todo mundo. Não tinha 4.2. Ninguém teve 4.2 lá na galera. Era só 3.9. Então, de repente, o Paulo liberou os botões 3.9 e guardou os 4.2. E esses olhinhos com ovinho no meio, não entrou nenhum. Esses botões, ele devia gostar mais. Esses hebrinhas, é. Ele devia gostar mais desses e acabou segurando, entendeu? Como eu fiz também. Ele me deu 700, eu liberei 200 e fiquei 500. E acredito que ele estava dando os que ele menos gostava, entendeu? Eu acredito nisso. É uma história fantástica, né, cara? Uma história fantástica. E é uma pergunta. Esse seu Paulo, ele jogava botão? Ou ele só... Você já chegou a jogar com ele? Não. Eu não joguei. Eu vou te falar agora. Eu só encontrei ele essa única vez na minha vida. Foi a única vez que ele me viu. Eu nunca vi ele na rua. Eu nunca vi ele no mercado. Eu nunca vi ele na fila do banco. Eu nunca vi esse cara. Eu só vi ele nesse dia. E ele me viu nesse dia. E ele me deu os botões. Eu agradeci. Sou grato a ele pra sempre. Mas eu nunca mais ouvi, cara. Agora, eu sei que ele jogava botão com a galera que ia lá. Ele morava numa escada que tinha uns dois vizinhos que jogavam com a gente. E esses dois vizinhos também reuniam uma galera lá, entendeu? Então, ele acabou dando um botão. Era o Vinícius e o Marquinho, que eram irmãos. Que eram vizinhos de porta dele. Ganharam muito botão dele. Aí, tinha o Tiaguinho, o Rafinha, o Parazão, o Guilherme. Esse Rodrigo Pinto, esse Rodrigo também, o Rodrigo Pinto, ia lá, encontravam com a galera. Eu acho que ele era filhado da mãe do Vinícius e do Marquinho, que eram o vizinho de porta do Paulo. O Rodrigo conhece também o Paulo, entendeu? E o Rodrigo andava com o meu irmão. Essa já é uma geração que veio depois da minha. Já era da idade do meu irmão, essa galera. E mesmo assim... Mas tem o China também, né? É, Alexandre. Tem o China também, né? Ah, o China é meu amigo de infância, o China. Então, porque alguns desses botões raros estão com o China até hoje. Olha só, o China é um caso à parte. Quando o China chegou lá em casa e que ele viu os botões, ele ficou louco com os botões. Mas ele foi o primeiro a desacreditar que os botões eram originais. Ele não acreditava que os botões eram originais. Muita gente, eu escutei muita gente falar que esse botão era um falso. Falei, como assim falso, cara? O botão aí, original, não, não é. Esse botão aqui é anos 90. Cara, eu tenho esses botões desde 95. Se eles são anos 90, é cometo dos anos 90, irmão. Porque eles estão na minha mão em 2010, quando tu pegou. Esses botões já estavam na minha mão há 15 anos. Estavam novinhos ainda, né? Tu viu, né? Vários botões que você pegou. Isso. É, porque na verdade... Foi o que eu te falei no começo da nossa entrevista. Na verdade, assim, todo mundo... Todo mundo que viu isso voltou pela primeira vez falou. Cara, isso é réplica. A Bertisa não fabricou isso. Quer dizer, se não fosse você a contar essa história, ou se você está contando aqui para mim, tem muita gente que até hoje não acredita que sejam botões originais. Hoje a gente sabe que é. Pelo material, né? Pelo próprio material, né? Esses materiais são lindos. Atrás antigos. É, eu tive uma conversa com o Hamilton uma vez. E ele falou... Eu não sei quem é que estava comigo presente, mas ele falou que esses botões são originais, sim. Porque o Hamilton, ele bateu o olho, ele viu alguma coisa no estilo do botão que ele falou. Não, esses botões são Bertisa, sim. Aí começou a quebrar o paradigma que era falso. Aí eu comecei a vender mais. Porque você pegou quando eu voltei para o Rio. Mas eu cheguei... Eu morei em Curitiba uma época. Sim. Eu cheguei a vender de lá para um cara no Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome. Não consigo lembrar o nome desse cara. E vendi para o Paulo Mousse. Aham. No Orkut. Eu comecei a vender botão no Orkut, cara. Em 2007. Em 2007 ou 2008. Sim. Que eu um dia estou vendo, eu falei... Ih, Flávia. Minha esposa Flávia. Eu falei... Ih, esses botões aqui valem dinheiro. Nós estamos apertando. Eu vou começar a anunciar. Comecei a anunciar alguns botões. O Paulo Mousse me ligou. Pô, tem mais botão? E aí eu comecei a vender mais de clube. Depois que ele viu aqueles bolas de ouro louco, ele não quer esses botões aí. Esses botões não dá onde? Eu falei... Esses botões eu consegui lá em Copacabana. 95, papapá. Eu acho que ele deve ter pego, a princípio, meio com o pé atrás. Eu não acredito que ele tenha acreditado muito, não. Mas depois que ele viu na mão, ele também foi um cara que conseguiu... Começou a espalhar o boato que tinha botão bom na área, entendeu? Que quando eu voltei de Curitiba em 2010, já começou a nego tudo em cima de mim. Quero comprar botão. Eu vendi botão pro Rick. Vendi botão pro... Pro Léo Broso. O Paulo Mando. Eu troquei alguns... O Paulo Mando foi o maior cagão de todos. Por quê? Ele já pegou o final da rebarba. Eram os botões que eu mais gostava. Mas aí... Ele apareceu com esse tipo de botão aqui, irmão. Aí eu não resisti. Ele tinha alguns botões assim, ó. Que é 4.5 pelo lado, embaixo e em cima. Aí ele levou uma pancada de botão bola de ouro meu em troca desse. Porque eu sei também que esses botões valem bastante. Assim, eu não dei mole pra ele. Mas esse deu bem porque ele pegou o filé, cara. Ele pegou o que tinha sobrado na minha mão, que eram os botões que eram mais legais. O Paulo Mando, ele pegou o filé. Mas eu também peguei o filé dele, entendeu? Por essa época, eu já não jogava mais em mesa pequeno. Já não fazia sentido eu ter bola de ouro 3.9. Porque eu jogava em mesa grande. E mesmo jogando em mesa profissional grande, eu jogava com 4.5 e jogo até hoje. Eu não gosto de botão com pin. Eu tenho, mas eu não gosto. Eu gosto de 4.5, entendeu? E o Paulo Mando deu bem. Você acha que você deu uma grande contribuição pra história do botão aqui no Rio? De ter disseminado esses botões do Paulo pra todo mundo? Você falou, me arrepiei, velho. Assim, eu fico muito orgulhoso em saber que eu não sei quem foi o primeiro que eu li isso, cara. Geração Tabajara. Assim, me deu um orgulho muito grande porque eu consegui cumprir a missão que o Paulo me deu. Que foi disseminar esses botões pra galera, entendeu? E serem comentados, e serem usados, e fazerem gol por aí, nessas mesas por aí do Brasil todo. Eu fico muito feliz em ter dado uma pequena contribuição porque, na verdade, eu não fabriquei. Eu não sei fabricar. Eu não desenhei. Eu só ajudei a fazer o marketing dos botões, vamos dizer assim. Eu fui o maqueteiro, entendeu? Eu espalhei. Você foi um cara privilegiado porque, assim, você, querendo ou não, você escreveu uma parte rica da história do botão aqui. Porque esses botões hoje, assim, tem dezenas de pessoas com eles. Eu só tenho uma pequena parte desse tesouro comigo. Outros estão aí espalhados com tantas pessoas aqui no Rio ou fora do Rio. Então, assim, acho que você tem que sentir orgulhoso em relação a essa história. Eu sinto muito orgulho. E, assim, e estou ajudando. E acabei que estou ajudando o Rodrigo, né? É verdade. O Rodrigo, né? O Rodrigo não passou o perrengue que eu passei. Porque foi difícil eu conseguir convencer as pessoas que esse botão era original. Assim, muita gente ficava com o pé atrás comigo. Mas aí teve outros que foram vendo que eram originais. O Lanai, o Elbroto não é bobo. O Rick não é bobo. Os caras conhecem botão, entendeu? E isso foi criando uma confiança nas pessoas, na minha palavra, que aqueles botões eram original. Tanto é que o Rodrigo apareceu agora com os 4.2, ninguém questionou que não é original. Porque todo mundo sabe que eles têm o carimbo Tabajara neles. Aqueles botões são do Tabajara. E, graças a Deus, eu fiz parte disso. Eu ajudei com a minha sementinha lá atrás. E, até hoje, está aí disseminando para a galera esses botões do Tabajara. E eu sinto muito orgulho disso, cara. Sinto mesmo. Assim, eu fico muito orgulhoso de ter feito parte. E está na mão de... Esses botões passando na minha mão estão na mão de todo mundo aí, cara. Eu fico muito feliz com isso. Eu queria estar aí para jogar com vocês, entendeu? É minha única tristeza. É não poder estar aí, olhar na mesa e falar, professor, esse botão aí passou na minha mão. Esse aqui era um fulano. Eu lembro do nome, sabe? O botão aqui foi um fulano que está na minha mão, entendeu? Isso aí, pô, não tem preço, cara. Não tem preço. Cara, essa história é fantástica. Para mim, uma história mais incrível do botão é essa dos bolas de ouro da ladeira dos Tabajaras. Chará, para a gente terminar aqui a nossa conversa, como é que você definiria futebol de botão em uma palavra? Uma palavra, cara. Paixão. É minha grande paixão. É minha grande paixão. Assim, o que eu te falei, eu não consigo desassociar a minha vida de futebol de botão. Eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente se não fosse esse amor que eu senti, essa paixão que se transformou num amor que eu amo até hoje, meus botãozinhos aqui. Consegui trazer para cá. E quero continuar aqui mostrando para as pessoas que isso aqui tem muito valor. E se tudo der certo, eu vou começar a arrumar as pessoas para jogar. Já arrumei dois caras para jogar aqui comigo. Esse tipo de questão. E qual é o parte dos Estados Unidos que você mora? Eu estou morando em Nova York, no Queens. Rapaz, logo aí, cara. Nem para sair de casa, né? Não. Eu estou. Pior que eu estou. Pior que eu estou trabalhando. Mas eu tinha que trabalhar. Se não trabalhar, não tem grana. E a galera que joga botão mora tudo em Nova Jersey. Só que ele joga um botão de vidrilha e com bolinha de feltro. E eu sempre detestei isso. Eu tenho ódio disso. Só que cheguei aqui. É esses caras que eu tenho para jogar? Porra, vai bem. Vou fazer o quê? Me juntei a eles. Não pode vencer? Junque-se a eles. Só que nessa união que eu tive com os caras, eu já conheci dois que jogam esse tipo de botão com o dadinho. Entendeu? Então, daqui a pouco já são cinco. Daqui a pouco são dez. Entendeu? E assim, eu quero espalhar aqui também, cara. Você está contando a galera aí. É. Por enquanto, estou jogando feltro. Bolinha de feltro, vidrilha. Mas, quem sabe, um dia você não vai ver meu vídeo lá, eu botando uns videozinhos, meus botãozinhos aqui de galo ali, tipo, a jogar. Estou torcendo. Estou torcendo. Rapaziada, gostou aí da entrevista com o Proxarajan Zabajara? Com certeza ele tem umas histórias mais ricas dentro do futebol de botão. Então, para você que gosta desses bolas de ouro, combinações fantásticas, de repente você tem um desses aí na sua mão, agora você sabe a origem deles. Então, rapaziada, ativa as notificações, se inscreve no canal. A descrição é fundamental para manter esse espaço para o futebol de botão. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri